Ora bem, para acertar que o filamento o que eu costumo fazer é, quando recebo um filamento novo, imprimo uma torre de temperatura e guardo essa torre de temperatura junto de filamento para saber mais tarde qual é a temperatura que tenho de modificar se for preciso acertar alguma coisa. O que é uma torre de temperatura? Ora vamos buscar aqui um exemplo, temos aqui um STL. Pronto, isto é uma torre de temperatura. Ele vai imprimir, vai regular a máquina para várias temperaturas e tem aqui marcadas, não é? 225, 220 e a máquina vai automaticamente reduzir a temperatura conforme vai subindo. Nós poder observar se está a imprimir direito, nivelado, se está a imprimir com stringing, se está a formar, se está... pronto. Se está cabradiço, se está sólido no caso do PETGE. O que é que acontece? Isto é um STL. Um STL não tem codificação. Eu tinha que agora ir aqui ao Processo Settings ou G-Codes e estar aqui a definir tudo. O modo mais simples que eu consegui encontrar para fazer isto, como não sei fazer isso, é... Arranjar na net alguns fecheiros que já sejam G-Code. Já estejam codificados, prontos para imprimir. Tenho aqui vários. E ver se aparecem aqui dentro da nossa mesa. Se aparecerem dentro da nossa mesa, é um fecheiro que já está pronto a imprimir. Isto já é um G-Code pronto a meter na pen para imprimir. Não vamos mexer em nada. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o PETG. Demora uma hora e 23 a este a imprimir. Eu vou arrastá-lo para aqui. E ele já aparece pronto a imprimir. Ou seja, ele vai aparecer neste sítio da mesa a imprimir. Está perfeito para mim. É só meter a imprimir. Porque poderia haver a hipótese do fecheiro G-Code, ao ser colocado sobre a mesa... Estão a ver? Já aparece... É que não conseguimos... Eu, pelo menos, não consigo mexer na orientação disto, nem no sítio disto. Ele vai imprimir exatamente aqui e não dá para editar. Porque ele, como está em G-Code, já está codificado. A vantagem que tem é que já está programado para fazer aquilo que nós queremos. Que é ir subindo ou descendo a temperatura. Este, neste caso, começa a 190, vai aquecendo e vai subindo para aqui a cima. Pronto. Este é o truque que eu utilizo. Vou encontrar alguns fecheiros G-Code. Tenho para PLA, ABS, PETG. Pronto. E depois tenho outro que demora 4 horas e 47, que é maior. Pronto. Se for preciso afinar mais alguma coisa... Eu costumo imprimir estes de uma hora e 23. Pronto. Pronto. 10